Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião, certo? E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos lá para aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar a nossa apostila da aula anterior e a nossa apostila da aula de hoje, que é sobre a resolução de atividade. Aí vocês podem perguntar, professora, e por que a apostila da aula anterior? Porque sempre antes de ir para a resolução de atividade, eu sempre faço aquela retrospectiva, para que vocês venham a relembrar sobre a nossa aula e só assim ficar muito mais fácil para podermos solucionar as questões da atividade, não é isso? Então vamos primeiro aqui, prestar atenção novamente no que Tia Roneide irá ler. Se ficou alguma dúvida, vocês agora vão entender mais um pouquinho, esclarecer a dúvida que ficou e depois nós iremos resolver a atividade, está certo? Então vamos lá? A aula anterior foi sobre Deus, transcendência do ser humano, comunicação, comunicação com Deus, gratidão. O que é que isso quer dizer? Que nós iremos falar sobre a comunicação com Deus. E aí ela iniciou dessa maneira. Na escola aprendemos muitas coisas legais, uma delas é a importância da comunicação e realmente. Uma dessas coisas muito importantes que aprendemos na escola é aprender a nos comunicar, nos comunicar com os nossos professores, com os nossos amigos, até com os desconhecidos, com todos os funcionários da escola, com os meus vizinhos. E essa forma de nos comunicar, ele diz aqui, que é um presente, um presente valioso que Deus nos deu. Aí ele continua, mas vocês sabiam que a comunicação é um presente de Deus? Isso mesmo! Somos capazes de transmitir tudo o que pensamos aos outros antes mesmo de aprendermos a falar. Aí vocês podem se perguntar, como assim professora? E aí eu expliquei na aula anterior que mesmo antes de aprendermos a falar, quando éramos bem pequeninos, nos bebês, nós já nos comunicávamos com os nossos pais, com os nossos responsáveis. Como assim professora? O sorriso, o choro, a caretinha. Isso era uma forma de se comunicar com as outras pessoas, com o papai, com a mamãe, com os nossos irmãos e assim por diante. Então foi um presente que Deus nos deu. E aí eu falei para vocês o quê? Que presente a gente tem que agradecer e guardar ele. Não é isso? Eu não posso receber um presente e simplesmente jogar. E principalmente o presente dado por quê, meus amores? Por Deus. E quando eu falo em comunicação com Deus, não é internet, não é o telefone, não é a televisão, né? Esses também têm meios que irão me ajudar a me comunicar com Deus. Mas o mais importante da minha comunicação com Deus é saber escutar, é saber ouvir o que Deus quer para a minha vida. Para a minha, para a sua, para a de mamãe, para o de papai. O que Ele quer para as nossas vidas. E nós temos que fazer bastante silêncio no nosso coração, quando quisermos escutar o que Ele quer para nós. Vocês todos, eu sei que sabem fazer a nossa oração, que é o nosso Pai Nosso. Ela é uma forma de se comunicar com Deus. Então, ao fazer a sua oração, o seu agradecimento, o seu pedido, faça em silêncio, para que o Papai do Céu possa conversar com você e você escutar. Certo? Aí ele continua aqui. Hoje contamos com a facilidade da internet e dos telefones para nos comunicarmos com alguém, esteja ele distante ou próximo. É muito bom poder conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos que estão distantes de nós ou até aqueles que estão próximos, mas que devido à pandemia nós tivemos que ficar distante. Aquele próximo, distante. Mas ele próprio diz aqui que essa mesma tecnologia, essa mesma comunicação está afastando as pessoas até dentro da nossa própria família. Como assim, professora? Quando eu chego e só fico com o telefone na mão, papai fala, mamãe fala, professora conversa e eu não dou atenção a ninguém, porque eu estou ali tão perdido no celular que eu não escuto nada, eu não escuto ninguém. A mesma coisa quando eu estou no joguinho da internet, pode a mamãe falar, o papai, quem for, meu irmão, eu estou ali só prestando atenção àquilo. E eu estou me afastando dos meus amigos, da minha família. Eu já vi famílias que se sentam no sofá e cada um fica com o telefone. Não tem mais a conversa, não tem mais aquela troca de carinho. E nós temos o que, meus amores? Colocar limite para tudo em nossa vida. Tem a hora de estar no telefone, a hora de estar no joguinho da internet. E temos que ter aquele momento de estarmos com nossa família, conversando, dando risada, escutando mamãe, escutando papai. Tem que também ter o momento de nos comunicarmos com Deus. Então, para tudo na vida nós temos que ter o limite, certo? E aí ele falou sobre a historinha de Abraão e de Isaac. Vocês lembram, não é isso? Que Deus pediu a Abraão que levasse o filho dele em forma de sacrifício lá no holocausto. E Abraão escutou e seguiu o que Deus pediu com obediência. A mesma coisa, Isaac perguntou ao pai, pelo cordeiro que teria que ser sacrificado lá no holocausto. E o pai só respondeu a ele que tudo daria certo. E o que foi que Isaac fez? Ouviu o pai e confiou no pai. E confiou mais ainda em Deus. E antes de acontecer o sacrifício, pela obediência de Abraão, o Senhor colocou o cordeiro e tirou Isaac do sacrifício. Por quê? Porque Isaac e Abraão souberam escutar e obedecer o nosso Senhor. É o que muitas das vezes nos falta, é o escutar e a obediência. Certo? Então, agora que já fiz essa breve retrospectiva do conteúdo, vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Pois bem. A primeira questão da nossa atividade, da nossa resolução de atividade é assim. Circule a forma mais direta de comunicação com Deus. Qual é a forma mais direta que eu posso me comunicar com Deus? Tinha aí na apostila de vocês, onde diz assim. A Bíblia é a forma direta de comunicação com Deus. Ela nos ensina a viver e a nos comunicar. Certo? Então, quem será que eu vou ter que circular aí na primeira questão? Eu vou ter que circular o pombinho ou a Bíblia Sagrada? Isso mesmo, a Bíblia Sagrada. Então, eu vou circular, fazer aquele circulozinho bem bonitinho na Bíblia Sagrada. A segunda questão diz assim. Conversar com o Criador é rezar ou orar. É agradecer pela vida, pela natureza bela e sábia e pelas pessoas. Aí diz assim. Complete os espaços com as palavras abaixo. Aí dentro do quadradinho eu tenho que agradecer, oramos, conversar e rezando. Vamos ter que encaixar essas palavrinhas bem direitinho. Aí eu tenho a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C e a letrinha D. Na letrinha A diz assim. Quando você diz palavras de elogio e de agradecimento ao Criador, você está o quê? Dessas quatro palavrinhas. Você está agradecer, oramos, conversar ou rezando? Hein? Isso mesmo, meus amores. Na letrinha A, nós iremos completar com a palavrinha rezando. Aí irá ficar assim, olha. Quando você diz palavras de elogio e de agradecimento ao Criador, você está rezando. Já na letrinha B, diz orar é. Eu já usei a palavrinha rezando, então não coloco mais. Eu só tenho agora agradecer, oramos e conversar. Então o que é que ele diz? Orar é o quê? É conversar, é oramos ou agradecer. Hein? E isso é conversar, conversar. Vamos ver como ficou a letrinha B? Orar é conversar com o Criador. Já na letrinha C, eu agora já eliminei a palavrinha rezando e a palavrinha conversar. Sobrou só o quê? Sobrou só o quê? Agradecer e oramos. Aí tem reza é. Oramos ao Criador pelo que ele faz por você. Ou reza é agradecer ao Criador pelo que ele faz por você. Hein? Isso mesmo. Agradecer. Eu irei colocar aqui na letrinha C. Agradecer. Já na letrinha D, sobrou a palavrinha oramos. Vamos ver como é que fica se nós colocarmos lá na letrinha D a palavrinha oramos. Quando oramos, sentimos paz e alegria. É verdade, meus amores. É sim. Quando nós estamos ali orando, conversando, o nosso coração se enche de paz e alegria. Então, na letrinha D, eu irei colocar oramos. Certo? Estão vendo daí direitinho, não é? As palavrinhas. Já na terceira questão diz assim. Deus é o nosso amigo mais fiel. Ele nos criou por amor e quer o melhor para nós. Precisamos estar sempre unidos a Ele. Pinte as ações que representam formas de como você se comunica com o Criador. Então, Ele quer que nós estamos sempre unidos. Sempre nos comunicando com Ele. E Ele quer aqui que formas que você pode se comunicar com Ele. Aí, a primeira tem assim. Cantando. Vocês podem se comunicar com o Papai do Céu cantando. Cantando as músicas da igreja. Aquelas músicas bem bonitas. Vocês podem se comunicar com Ele assim? Podem. Então, aqui eu irei pintar esse desenho bem bonito. Já depois, Ele me dá assim, dois coleguinhas brigando. Se eu pintar, eu posso me comunicar com Deus, brigando com os meus coleguinhas, brigando com os meus irmãos, com os meus vizinhos? Posso? Não. Então, eu não vou pintar. Nem irei colocar aqui a imagem de brigando. Porque Papai do Céu não quer isso de nenhum de nós. Depois, vocês estão vendo aqui que eles estão o quê? Orando. Quando eu estou orando, eu estou me comunicando com Deus? Claro que sim. Então, eu irei colocar a figura aqui, olha. Orando. E eu irei pintar bem bonito. Olha, eles estão agradecendo, orando pelo alimento que Nosso Senhor deu a eles. Depois, vem a criança, está aqui sentada, ouvindo. O que foi que eu disse a vocês? Que para nos comunicar com Deus, nós temos que escutar, ouvir. Não é isso? Então, essa figurinha também eu irei pintar. Por quê? Porque eu estou ouvindo o que Deus quer para mim. O que Ele quer falar para mim. Então, também irei colorir bem bonito essa outra figurinha. Eu só não irei, meus amores, colorir essa daqui. Essa daqui eu não vou colorir. Porque Papai do Céu não quer isso. Não quer que eu brigue com ninguém. Entendeu? O nosso coração, meus amores, tem que ser de perdão, de amor, de carinho. Então, essa figura aqui eu esqueço. Aí, embaixo, tem assim, olha. Gratidão. Devemos agradecer ao Criador todos os dias. Faça três agradecimentos ao Criador. Aí vocês vão agradecer, meus amores. Eu teria milhares de coisas para agradecer a Deus. Então, peça a ajuda da mamãe, do papai, do seu responsável. Só vou dar dicas aqui. Mas eu quero que vocês façam do coração de vocês. Eu poderia agradecer a Deus pela vida que Ele me deu. Eu tenho que agradecer a Deus pelo ter minha mãe, por ter meus irmãos, por ter meus amigos. Pelo meu alimento. Agradecer pela minha saúde, pelo meu trabalho. Imagine quantas coisas eu tenho que agradecer a Deus. Então, três é muito pouco. Eu tenho certeza que vocês vão querer encher aí de agradecimentos. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Está bem, meus amores? Então, estarei esperando, viu? Ver os agradecimentos de vocês. Caprichem, que eu sei que vocês irão caprichar. Bem bonito. Depois, coloque lá no grupo da escola de vocês. E nossa aula de hoje, meus amores, termina por aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E a sua aula de hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E a sua aula de hoje.